O Salmo 52 é uma descrição das consequências que viveria uma pessoa que brinca constantemente com a misericórdia do Senhor. Vamos pensar em alguns versos importantes deste capítulo. A bondade de Deus dura para sempre. O salmista começa engrandecendo a bondade de seu Deus e contrastando que uma pessoa poderosa pode ser plenamente má, algo totalmente oposto a Deus, pois sendo Deus, Ele não muda. E sua bondade e amor por nós são eternos. Seu amor não se corrompe, seu poder não se corrompe. O homem pode ser um adorador de Deus, mas ao mesmo tempo seu coração pode chegar a se corromper, afastando-se completamente de Deus. Outro verso diz assim, você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Esquecer a bondade e o amor de Deus pode nos distanciar do Deus, da justiça e da retidão. Nesse terreno, o ser humano pode chamar o bom de mal e o mal de bom, porque a imagem de Deus foi distorcida. É por isso que o salmista começa com esta importante declaração sobre a bondade eterna do Senhor. Nunca é tarde para voltar dos nossos caminhos, nunca é tarde para voltar o nosso primeiro amor, nunca é tarde para ir a Jesus Cristo. Só na morte a pessoa já não tem mais a opção de ir a Jesus. Enquanto isso, busquemos a Jesus e Ele nos ajudará a nos afastarmos do mal. Outro texto diz, também Deus o destruirá para sempre. O resultado mais triste é a morte. É verdade que todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, se há uma probabilidade que nunca falha, é a morte, pois todos nós passaremos por ela. Davi, sendo servo de Deus e vivendo em comunhão com o Espírito Santo, reconhecia que um dia o mal terminaria e que os que fizeram o mal seriam destruídos definitivamente. Ao conhecer o Evangelho, podemos entender que essa destruição é a segunda morte pela qual passaram todos aqueles que se recusaram a ouvir a Deus. Pois, só quando vemos as consequências de nossas ações, decidimos mudar e voltar ao caminho de Deus. No meio do deserto, a imagem de uma oliveira verde era algo que chamava atenção. Como no meio de todo aquele deserto ainda existia vegetação, ainda existia esperança. O salmista traz para si o olhar do pecador, mostrando como um filho de Deus pode ser como a oliveira que vive no deserto, que por mais seca que seja a terra, também pode dar frutos. Por mais dura que seja a vida, se alguém confia em Deus, pode reverdecer como uma azeitona. O salmista começa refletindo as causas pelas quais alguém se afasta de Deus. Ele descreve as ações e as consequências que uma pessoa pode sofrer se continuar em seu caminho pecaminoso. No entanto, termina chamando o pecador ao arrependimento, para que ele abandone seus caminhos de maldade e retorne aos braços de seu pai. Pois o amor de Deus é invariável, diferente do ser humano que só ama quando se sente amado. Hoje, amigo, a palavra de Deus nos convida a retornar a Ele e a ser como oliveiras verdes no deserto desta vida. Que Deus abençoe você. O que é 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 o que Obrigado.